Vamos lá, pode falar, Cacá. Tá com sinal. Tô te ouvindo, Gotino. Aqui a gente tá num shopping que ele tem quantos andares, capitão? Quatro andares, então é por isso, né? Ele tem andar subsolo também, às vezes o sinal oscila, mas a gente mostra com exclusividade. Caramba, Gotino, tô chegando aqui. O cheiro é forte e a imagem é impressionante. Exclusiva no balanço geral, as mangueiras no chão. Então, essa imagem aérea de destruição, que imagem chocante e muito triste. Capitão, que magnitude é essa de incêndio? A gente tá falando de uma edificação... Meu Deus! Cuidado, próximo a beirada aí. A gente tá falando de uma edificação de 18 mil metros quadrados, né? Então a gente tem bastante carga de incêndio, tanto do que tinha pra ser vendido, né? Quanto da própria estrutura. Gotino, eu tô sem palavras pra descrever... Cenário de guerra. Essa destruição. Olha! É cena de guerra. Sabe o que parece isso aqui, Gotino? Que lançaram um míssel. Não sobrou nada. Tudo retorcido, destruído, as vigas caídas. A gente achando que, de alguma maneira, eles poderiam começar, né? De algum ponto de partida. Mas não, é só destroços. Tem que retirar tudo daqui, né, capitão? Destroços. A gente tem agora restos de uma edificação que tem que ser retirada. Isso aqui que a gente tá vendo seria o segundo andar. A parte de baixo, os policiais, defesa civil, os bombeiros conseguem entrar com mais segurança ou não? Nessa imagem que a gente tá te mostrando, não, porque aqui a gente tem um achatamento, né? Então, o que era uma laje, a gente chama de sanduíche, né? Ela tá encostada no pavimento de baixo. Então, não tem espaço pra deslocar ali. Tá. A gente recebeu uma informação de uma menina que teria inalado a fumaça e teria ficado em estado grave. O corpo de bombeiros tá ciente desse caso? A gente não tem essa informação. A informação que a gente teve das vítimas que inalaram fumaça foram atendidas ontem aqui no local pelo SAMU. E elas não quiseram ser socorridas. Essa informação, pra mim, é nova de que tem alguém em estado grave. Olha... O senhor já tinha visto essa proporção de destruição num incêndio? Nessa metragem quadrada, acho que pra grande maioria dos bombeiros de São Paulo, é uma metragem que não é comum, né? Muito grande. Eu não me lembro do último incêndio que a gente atendeu desse tamanho. Impressionante, Gutino. É uma situação lamentável, muito triste. Aqui a gente tá numa altura, eu diria, de mais de 30 metros de onde tudo aconteceu. Inclusive aqui, muito pertinho de mim, eu vou com todo cuidado pra mostrar com exclusividade. Tem uma pilastra, né? A gente vê as vigas, inclusive as pilastras que tem materiais de aço, de sustentação. Elas todas caíram. E esse telhado, né? Olha só, Tonho. Antônio Carlos Barbosa me acompanhando aqui. Olha só o muro aqui, que era colado, né? Foi colado a esse shopping onde nós estamos. Ele tá derrubado. Ele tá tombado. Muita fumaça, o cheiro forte e calor, viu, Gutino? Aqui onde a gente tá, bem quente ainda. Que imagem do ferro todo retorcido. Olha, o Cacá, a gente tá ao vivo. A imagem é impressionante. E a Cacá tá com um cinegrafista, que é um dos mais experientes, um dos melhores cinegrafistas da televisão brasileira. O Antônio Carlos, o Tonho, com quem já trabalhei, inclusive fora do Brasil. O Tonho já cobriu guerra. O Tonho já cobriu eventos esportivos famosos. Bombeiros tem uma experiência internacional. Acredito que o nosso próprio cinegrafista nunca viu uma cena como essa. Olha só, de tanta destruição. Esse ano, isso não volta, tá? Só pra vocês saberem, esse ano não volta. Não tem Shopping 25. Ah, será que eles voltam a trabalhar? Não, 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 não. Isso daí vai demorar meses só pro Corpo de Bombeiros trabalhar e liberar essa área pra depois começar uma nova construção. Então, daqui a pouco eu vou voltar com a Cacá, direto desse local. O jornalismo da Record entra no Shopping ao lado e vai bem perto do local que desabou. Ela entrou pelos fundos e eu tenho uma imagem. Eu fui pela frente hoje. Pode colocar a imagem. Eu estive lá, perto da Marquise. Olha só, gente. Onde o fogo destruiu tudo. Olha só, esse óculos, eu não sei se ele ia ser vendido ou se ele, alguém que correu pra fugir do incêndio, jogou lá. Mas olha só o material, ó. O jornalismo da Record é assim. Ele vai até onde a notícia está e mostra pra você tudo de perto. Nós vamos, daqui a pouco, voltar direto do Brás. Agora, você percebe que se tivesse funcionado o que eles chamam de, o americano chama de Springer, se tivesse funcionado a água, quem sabe teria... Teria evitado ou diminuído de forma circunstancial perfeita. E aí uma coisa que eu também quero, vou saber, queria saber, se esse prédio foi construído pra exatamente montar essas lojas ou foi um galpão que existia lá e foi improvisado. Vem cá, gente. Só pra falar pra vocês. Esse sistema, por exemplo, se eu acender um isqueiro aqui e já aciona aqui, já cai água. A Judite já uma vez acionou isso aí. Uma vez teve uma confusão, generalidade. A gente foi fazer uma brincadeira aqui, tinha um mágico e tal. Mas, assim, o que que acontece? É assim que funciona. Tem que ter segurança. Se você esquentou um pouquinho, já cai a água. É um sistema de segurança. Então, a gente tá olhando agora aqui no teto do nosso estúdio, tem aqui esse sistema que o Lombardi falou, né? E o Catarina até falou assim, tem bastante, ó. Legal demais. Tem que ter esse sistema de segurança.